Faz o tempo sem demora Mas quando acendo o fogo Para fazer um café Vejo o tempo parar Pra água ferver Parece nunca acabar Espera sem fim Seis e quatro, seis e cinco Seis e cinco, seis e cinco Esperando o apito Da chaleira Vejo o tempo parar Parar O tempo pirraça Ah, 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 ah